Olá amigos do canal, então boa tarde, hoje vamos falar sobre suculentas pra vocês, aqui trevo da sorte, famoso trevo da sorte, trevo de 4 folhas manjericão, dois manjericão aqui, esse manjericão foi feito primeiro a muda e esse aqui segundo, então o manjericão gente, ele aqui enraiza facilmente esse aqui é o hortelã que está do lado, mas vamos falar só do manjericão o hortelã também pode enraizar dentro da água, isso daí pode importar os galhinhos quanto dentro da água, mas esse galhinho já tem raiz, então aqui ó, raiz já antiga pode ver que ele já está meio feio as plantas, porque já tem que ir urgente já pra terra tá, já pra terra ou por substrato, certo, ali dentro ó, pode ver que tem a sujeirinha que é das folhas mesmo, natural, né, a água não está fedida, tá, então como ele faz estaque de manjericão, não tem muito segredo, você vai lá no manjericão e corta os estacos o manjericão cresceu demais, você vai lá, você cria tudo da mesma espécie, tá manjericão comum, tá, não é o basilicão, ó, raiz que já recente, tá vendo aqui ó entende, essa aqui já não está muito na água, está murcha ali ó na água naturalmente, tá, essa aqui não deu certo, um galhinho ou outro pode não dar certo tá vendo, então ó, mas aqueles ali, a maioria deles dá certo manjericão enraiza muito bem, tá, uma planta que enraiza muito bem pode deixar na água é só trocar a água, tá, para não dar cúmulo de insetos e tal, troquem a água, todo dia ou cada dois dias, certo, aí vamos passar para suculentas para depois a gente fazer como se poda ali eu já prometi esse vídeo, tá, faz tempo, vamos podar o 3,4 folhas, tá, aqui ó, suculentas essa aqui é de presente, mas eu tenho também outras ali, tá, então você vai pegar as folhinhas e só encostar na terra ou na areia, tá vendo, ó, aqui ó, ali ó, já tem a raiz, tá, da própria folha folhinha grande e folhinha pequena, essa aqui é a folhinha de galhinhos que deram flor, tá, tá, aí viraram tipo espigão, né, espigaram para cima, subiram, tá, tá vendo, ó, então eu molhei, ó, essa aqui já tá, ó, já tá enraizada, tá vendo, mas é enraída facilmente, então, você tira as folhas de baixo das suculentas e vai fazendo a muda, tá, coloca na terra com areia ou joga num lado do outro vaso, né, até no vaso de bonsai você pode colocar, tá, aí quando enraizar você transplanta, se o vaso for grande pode deixar lá, elas pegaram um pouco de sol, porque elas estão meio murchas, agora elas estão se revivendo, vamos falar do trevo de quatro folhas, aqui ó, oxalis, eles chamam, né, oxalis, oxalis, né, o nome correto aí, eu tenho que ver a tradução depois lá, então você elimina os matinhos, certo, pegar a tesoura de corte, de costura, pode ser, ó, ou de jardim, vai fazer isso aqui, ó, certo, vai podar aqui, ó, podar naturalmente, ó, igual grama, resultados eu trago depois daí, né, lógico que esse vídeo aqui é recente, eu não tenho, não tenho como gravar dois, três vídeos, gente, o meu chamando direto no ato, as folhas aqui, ó, você bota na água, ela abre de volta, tá, em dormência, você pode pegar as mais bonitinhas e fazer aí um amuleto da sorte, que eles dizem, pra quem acredita, né, isso aí vai de cada um, tá, então, se trazer sorte, já trazia bastante sorte pra mim agora, depois desse vídeo aí, tá, então eu já dei de presente pra muitas pessoas lá, pessoal, cortaram, me plastificaram, botaram pra secar, né, num livro, depois me plastificaram, e você pode colocar ali, o que quiser, a oração, o deixa a si mesmo, e doa de presente daí, né, doa de presente, ou vende aí, né, faz um preço inacessível que a turma também compra, dando de fazer dinheiro, pra quem tem sorte, né, o trevo da sorte ajuda, pra quem não tem, nem com essa brava, tô brincando, gente, certo, então esse é meu vídeo, tá, curtiu, dá um ok no nosso canal, dá um joinha lá no vídeo, é, compartilhe, é, a minha arte, é, a minha arte de fazer é, é, também é, plantas, bonsai, é arte marcial, é tudo arte, tá, a arte de aterzanato, a arte do bonsai, e a arte de cultivar as plantas, certo, plantas, flores suculentas, certo, orquídea também, eu cultivo um pouquinho, então, muito obrigado a todos aí, ó, uma boa tarde, ou, se estiver vendo durante o dia, bom dia pra você aí, ó, bola pra frente, já tá vendo, gente, dá um joinha, é, favorita é meu vídeo lá, gente, favorita, certo, favorita, e outra coisa que eu não falei aqui, ó, trouxe a faca, eu não falei, a faca sempre é pra você cortar os galhos, não tem como cortar lá, que eu já pelei o pé de um angelicão, gente, tá vendo lá da casa, pode cortar com a faca também, aqui, ó, ó, tá bom, tem tesoura, não tem na hora, precisa aqui, ó, aquela tesourinha de cortar papel também dá de cortar, tá, sem problema, certo, e ela já serve pra você fazer manutenção, mas o bom primeiro é cortar, mas depois é colocar na terra, certo, pra não danificar a planta, depois passa um adubo líquido aqui, tudo bem, tá, a outra coisa que eu não falei, gente, me pediram, tá, como extrair muda dela, aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, aqui eu já extraí uma muda, tá vendo, ó, corta aqui, ó, desculpa eu falar já, né, mas curta meu vídeo favorito, ó, é rapidinho, passa bem ela entre o vaso, pronto, ó, só enterrar isso aqui, pronto, não precisa muita frescura não, tá, só elimina aqui a sujeira seco, ela vai brotar aqui, ó, qualquer ramificação dessa, o brutinho, nasce tudo, tá, ok, então brigadão lá, deixa aqui depois, amanhã em diante, eu vou passar pro pacotinho, beleza, gente, obrigado. Obrigado.